Ainda pra valorizar os olhos gordinhos como o dela Que ela tem pouco espaço de palco, tem que até levantar pra tá aparecendo Comecei com aqueles tons lá dando batidinha, né? O rosadinho Depois eu fiz tipo uma linha retazinha pra criar um côncavo E depois coloquei os brilhos, porque a gente gosta de brilho E ela tinha gostado de uma outra maquiagem de uma outra menina Que eu trouxe pra vocês verem Desse cantinho branco Então usei o cantinho branco também E esse foi o resultado Fez o degradêzinho de marrons com brilho Ela é perfeita Me diz aí, sobrancelhas do cor do cabelo dela Gostaram? Me fala aí, já me segue pra mais dicas